Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Fala, se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Fala, se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Fala, se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Fala, se eu não entender, não vou responder, então eu escuto.